Música Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa aqui no canal da gente E seja bem-vinda Sara Elidio Eu falo diretamente com o Center Shopping, é isso? É isso mesmo, Guinei, muito obrigada pelo convite Fico honrada em ser convidada aí para participar com você nesse programa Sara, antes da gente falar sobre a instituição que você dirige na área do marketing Eu quero saber você como menina, como adolescente O que clique que foi para você entrar na comunicação, no marketing? Qual foi a luz que acendeu? Eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de fazer teatro na escola Quando as crianças eram pequenas perguntavam Quem quer ser Maria, mãe de Jesus? Eu erguei a mão Então eu sempre gostei, minha formação inteira eu sempre fiz teatro até a oitava série E aí eu queria trabalhar no meio, mas teatro é uma coisa mais difícil Então eu comecei a me interessar muito pela publicidade Foi começando a assistir nos comerciais que eu decidi entrar na comunicação Só que a hora que eu entrei mesmo na faculdade Em vez de eu entrar na faculdade de publicidade, eu entrei em propaganda e marketing E eu falo que foi o melhor erro da minha vida, porque realmente eu me achei Aí a hora que eu estudei em marketing, foi a primeira aula minha na faculdade Eu lembro que eu olhei e falei Não é comercial que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer E aí eu me achei Tem muita gente que faz teste vocacional, outras pessoas ficam indecisas Você já sabia que a comunicação já estava em você? Sim, eu sempre soube Uma época eu queria fazer artes cênicas, depois mudei para jornalismo Mas eu sempre soube que era na área de comunicação E você foi beneficiada pelo erro Pelo erro, porque eu amo marketing e até tentei publicidade Fiz estágio durante a minha faculdade, fiz vários estágios até me encontrar Mas eu sempre soube que era o marketing Eu lembro quando eu fazia estágio na agência que eu trabalhava Eu falava, não é isso que eu gosto, eu quero ir para uma empresa, eu quero estudar marketing E trabalhar no marketing E realmente eu adoro o que eu faço hoje, sou apaixonada por marketing Quanto tempo já? Já fazem oito anos que eu estou na área de marketing, entre estágios e faculdade Na verdade, desde o começo da faculdade até agora, já vão fazer onze anos E de lá para cá, muita coisa mudou no mercado As diferenças que você vê, sobretudo na atual situação econômica do Brasil Tem que trabalhar mais? Eu acho que tem que trabalhar mais e tem que ser mais otimista Eu sempre falo isso para a minha equipe, eu tenho uma equipe aí de seis, sete pessoas Eu sempre viro para eles e falo, gente, enquanto uns choram Outros vendem lenço e vão vender lenço Eu acho que é mais ou menos nessa linha E o marketing faz isso Então o marketing vê oportunidade onde não existe Tem até uma história muito legal que eu sempre conto Que é sobre um vendedor de sapatos e seu irmão Eles foram para um país onde ninguém usava sapatos Um olhou para o outro e falou assim A gente vai falir e vai morrer de fome Está todo mundo descalço O outro virou e falou, não, vamos ficar rico Está todo mundo descalço Todo mundo precisa de sapato Eu acho que isso é o marketing É a questão do olhar O olhar O marketing vê oportunidade na crise Ele cria Ele tira o S da crise e cria Eu acho que esse é o principal Você nasceu onde? Eu sou do interior de São Paulo Nasci numa pequena cidade perto de Campinas Hoje meus pais moram em Olambra A cidade das flores Tem vontade de conhecer Olambra Então fica o convite Fica na minha casa, ainda faço questão Maravilhosa a cidade Sou lá do interior de São Paulo Sara, você chegou em Uberlândia tem quanto tempo? Fez um ano, mês passado Olha, parabéns Obrigada Primeiro aniversário Primeiro aniversário Apaixonada por essa cidade Essa transição de onde você estava para cá, como foi? Foi bem fácil Eu vim de BH Minha última parada tinha sido BH Eu morei muito tempo em Campo Grande Quase três anos em Campo Grande Fui para BH e de BH eu vim para cá E foi fácil até Porque a cidade é muito parecida com o interior de São Paulo Então eu me identifiquei muito com as pessoas Com o estilo de vida E o Uberlândia me deu o maior presente da minha vida Que é meu filho Então eu cheguei aqui A gente vai falar sobre isso Sara, você chegou sabendo que estaria chegando Num estabelecimento Onde a BR Malls tem uma assinatura Mas uma família extremamente tradicional também assina Como é que foi lidar com isso? Você vai me responder no próximo bloco E você fica aí na espera Eu volto já já De volta com você no segundo bloco Ao lado da Sara Elidio Que assina pelo Marketing do Center Shopping Com oito discípulos Oito acompanhantes Oito seguidores Oito mosqueteiros Oito mosqueteiros, isso Minha equipe direta são três pessoas E daí eu tenho uma outra equipe Que é todo mundo que nos ajuda Que é o concierge, né? Que são mais três pessoas do concierge E mais duas pessoas que são o nosso braço direito no fraudário Todas elas atuam Entendi Para receber bem o cliente Para atender o cliente da melhor forma possível Que é o papel do marketing hoje, né? Sara, você está com as rédeas na mão E eu te disse no bloco anterior Sobre essa delicadeza De uma grande empresa como a BR Malls E a outra que traz uma doçura Uma tradição Uma coisa familiar Como que foi lidar com essa delicadeza Da fusão de ambas? Para mim foi uma delícia E um grande aprendizado Acho que são poucos os estabelecimentos E poucas as chances Que você tem de ter um contato tão direto Com o senhor Que a pessoa criou Que imaginou aquilo Que construiu aquilo Foi um presente? Foi um presente Encontrar com o seu Gilson pelos corredores Para mim é um presente Mesmo poder viver isso tão de perto Acho que são poucas pessoas Que têm essa oportunidade De atuar Ter as rédeas Como você disse De um empreendimento E ver quem criou Quem pensou Quem sonhou Tudo aquilo Poga ao lado É um presente Que legal É um aprendizado Um aprendizado Na atual situação política Que vivemos E econômica A gente fica pensando E amanhã? E amanhã? Já falamos de otimismo aqui Várias vezes Mas chega num ponto Que o otimismo Ele dá uma parada E a realidade bate na porta Então a gente tem que sair um pouco Da mágica Do otimismo E aceitar aquela porta Do realismo Você acha que a gente vai chegar Onde? Gnei, eu espero que a gente chegue Onde o Brasil merece chegar Que é no patamar de um país Bem sucedido Hoje a gente é um país Que já vivemos Que já vivemos E a gente tem inúmeras riquezas Inúmeras pessoas inteligentes Que tem capacidade de fazer Esse país está arranqueado Entre os melhores países Para se viver no mundo Eu fico triste De ver o país Que eu amo tanto Nesse cenário Estamos todos Então a minha Eu espero que a gente Chegue em um momento Que fique tão ruim Igual a Argentina Passou por isso Alguns anos atrás Ela chegou tão no fundo do poço Que ela se reinventou Virou o disco Então eu acho que a gente A gente tem essa chance Acho que a gente pode chegar Estamos próximos Acho que é o fundo do poço Mas para a gente virar o disco E se fortalecer Como um país E sair mais forte É igual um casamento Quando está naquela crise ruim Quando todo mundo acha Que vai acabar Ele volta mais forte É mais ou menos Aquela história que tem Que no fundo do poço Tem uma mola Na hora que chega lá no fundo E pula com tudo E vem de uma maneira diferente Com certeza Dentro desse contexto Que nós concordamos A criatividade tem que estar presente Com certeza Porque eu tenho notado Que as ações Do Center Shop Tem sido assim pontuais Música Gastronomia Promoção Desconto Não pode parar Tem que estar pipocando de coisa Com certeza É isso? É isso mesmo O Center Shopping hoje Ele é o maior shopping da região Ele é o maior shopping de Minas Gerais Na verdade E a gente tem marcas exclusivas A gente tem um público fiel Estamos há quase 25 anos na cidade Esse ano a gente faz 24 Ano que vem a gente faz 25 anos Agora em abril Agora em abril a gente faz 24 E esse ano que vem a gente faz bodas de prata E a gente não pode parar Eu acho que é o papel do shopping Trazer ações sempre Então agora a gente tem a temporada gourmet Que começa na semana que vem Ontem mesmo Nós recebemos toda a equipe do Dentio Praia Clube Para fazer uma noite de autógrafo Eu quero dar um recado para o telespectador Que o programa é gravado A temporada gourmet já passou Então a gente tem que saber do calendário aí É com certeza E aí a gente faz sempre ações pontuais E planejadas Para que sempre o Center Shopping Esteja aí ranqueando Entre as primeiras opções do nosso consumidor Para o fim de ano Eu fico impressionado Quando eu converso com alguém da sua área Que vocês estão saindo da Sapucaí E já pensando no carnaval do ano que vem Com certeza A gente já tem o nosso fim de ano planejado Certinho já Ele já está praticamente pronto o Natal E mês que vem, na verdade A imagem já decide o tema do Natal de 2017 Então assim A gente trabalha com antecedentes Para poder trabalhar bem Sala, para a gente fechar esse bloco Eu quero saber sobre Essas novidades do complexo inteiro Que é o Mercury 1 Mercury 2 Clementina E todas essas novidades Que atingem o meu público Que é a sociedade Que estão curiosos para saber disso Está próximo disso aí? De a gente já poder Entrar nos salões? Está próximo por aí A Clementina Eu não vou conseguir falar para você Porque esse daí Quem cuida Já é outra empresa Que é parceira nossa Um beijo para ele É, isso que eu ia falar Um beijo para ele Mas aí está próximo E a gente Seguindo junto Com o hotel Com o Mercury 1 Mercury 2 A gente também traz ações diferentes Para o shopping Por exemplo No ano passado Nós inauguramos lojas maravilhosas Ivarovski Pandora Chegou no nosso shopping A gente tem outras novidades Assim que eu não posso falar ainda Mas assim Que pena São marcas exclusivas Que o consumidor Estava pedindo E precisava trazer para a cidade Então a gente aí Trouxe Samelo Trouxe Nossa Pelo menos no setor Não falo o nome Mas em que setor? Alimentício Vestuário Tem vestuário E tem um outro setor Que se eu falava Vocês adivinham Então eu não posso falar Mas tem muita coisa boa Chegando por aí Porque esse é o nosso papel Trazer sempre coisa boa Novidade As maiores tendências de fora Aqui para o shopping Sara É sobre Ser uma cidade Polo Ser uma referência As outras cidades Vêm até aqui E vão embora Para as suas próprias cidades Usam Uberlândia Como a capital do triângulo Com certeza Como que fica Essa responsabilidade? Um minuto Só depois Que você vai saber Dessa resposta Até porque A gente vai desnudar A Sara E saber sobre A pessoa O marketing O center shopping Ficou nos dois blocos Eu volto já já com você Sara Voltando Na pergunta Que eu deixei Como que é A responsabilidade Eu sei que você É muito preocupada Com a cidade Mas e quando Vem gente de fora Que você não tem Esse contato? A nossa preocupação Na verdade Acho que é com a região A gente sempre fala Nós somos um shopping Da região Então a gente faz Muitas ações Lengadas Às cidades Mas sempre olhando As cidades Ao entorno Que são nossos clientes E eu acho que São vários gostos São vários gostos Vários Objetivos Cada um tem Um propósito Eu diria Então eu acho Que é papel do shopping Também Fundamental isso Atender todo mundo E atender bem Esse público da região Que é o nosso público Também Sara Agora sobre você Você chegou em Uberlândia Qual foi A sua primeira impressão Sobre a cidade Como cidade E as pessoas Porque eu já te adianto Todo mundo que vem de fora Acha a gente muito fechado Eu quero saber a sua visão Olha A cidade me surpreendeu muito Eu já conhecia Da minha outra posição Que eu viajava muito E vim inclusive pra cá Mas a cidade me surpreendeu muito É uma cidade Quando as pessoas falam Que é capital do Triângulo Mineiro Ela é uma capital Ela deixa muitas capitais No chinelo Então assim A gente tem opções De lazer De gastronomia O shopping mesmo Opções de shows Eventos culturais Gigantescas Dito de uma capital Então foi uma surpresa Muito positiva Quando eu conheci melhor Essa cidade Como infraestrutura Como infraestrutura Fosse um membro da família Eu acho que é porque Eu vim de outras capitais Estão vindo de Campo Grande Que é uma capital Muito mais fechada Bem mais O interior de São Paulo Também é próximo a Campinas Mas as pessoas São um pouco mais reservadas Então eu não senti Tanto esse distanciamento Quanto as pessoas falam Mas é claro Imagina quem vem de Goiás Quem vem do interior De Minas mesmo É verdade Eu tenho casas No sul de Minas Lá perto de Alterosa Alfenas É muito mais As pessoas são muito mais abertas Aí chega aqui Realmente é isso que a pessoa sente No entanto No meu parâmetro Que é um pouco diferente Eu não senti esse tipo De distanciamento Como algumas pessoas Realmente falam Religião Sou católica Mas acima de tudo Acredito em Deus Comida Ai, de tudo Adoro comer Bebida Um pouquinho de vinho Aos finais de semana Pouco que eu bebo Já fico bobo Então bebo pouco Livro Nossa, a Bíblia Eu acho que é Um dos meus livros principais E Kotler A Bíblia do Marketing Tinha as duas Bíblias Filme Ai, P.S. I Love You Mãe Melhor coisa do mundo Você acabou de ser mãe Foi Tem um aninho Seu filho Fez cinco meses Cinco meses Cinco meses Bebida de tudo Família Tudo Tudo Fé O que nos move Brasil Uma esperança Você Uma pessoa alegre Que acredita Que tudo vai dar certo Uma mensagem Ah, eu acho que Não faça da sua vida Um cascunho Que não vai ter tempo De passar a aula limpa É isso que eu tento fazer Todos os dias Pois nós estamos fazendo a aula limpa Muito obrigado, Sara Obrigada a você, Guinei E obrigado a você Próxima semana Outro entrevistado Com a sua presença Até lá